A mocidade bordou o céu de verde e branco E a linda águia entrou O novo canto Maracatu, africanidade Sou o padre Paulo para sempre tradição Resistência, liberdade Na mocidade, isto é religião Fogo na inveja que chegou a mocidade, hein? E quem não acredita, troca de uma cumbieira Porque na minha, na sua, na nossa padre Paulo Eu acredito Maracatu, africanidade Foi o padre Paulo para sempre tradição Resistência, liberdade Na mocidade, isto é religião Maracatu, africanidade Roupa de pão para sempre tradição Resistência, liberdade Na mocidade, isto é religião Maracatu, marcado de engatar de maré Moçada do Maracatu, a gente arrepia E o bague solto, o caboclo e Hoje o remê, hoje o remá Em Tejambuco se deu a partida O gosto original do seu tambor Dançando no voedor Batuca no casaco Perfeituando o som E por porado Ao faltou de um bumbum eu fui rezado Maracatu, curau E seus paquetas no roçal E seu corpo te levado Ei, ei, ei Baque virado Até o dia E meu boqueiro Tem alegria É só do queiro, negre, flúte e rosadinha É só do queiro, negre, flúte e rosadinha Rainha de rei, coroação No combo a lição que ficou Humildade, nobreza e comunhão Herança, em o tempo apagou Raídos, portólicas, anglé Porteiro, calum gaxé Esse povo não se recalou E a dor é santa A matriaca A força tensa Todas as nações As que vieram E as que virão Bantendo a ceda A manifestação Maracatu Maracatu Africanidade Sofá de Paulo Para sempre Tradição Resistência Liberdade Na mocidade Isso é religião Maracatu 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 Um rei de tudo e ousadia, rainha de rei, coroação, do povo a missão que ficou. Unidade, obreza e comunhão, herança e o que eu não pagou. A ilha, os fofórios e cadomblé, você de o Calongaxé, esse povo não se calou. E a dola santa, a matriaca, a força deus, a todas as nações, as que vieram e as que virão. Com a terra cesta, a manifestação, maracacu, a fraternidade, samba de pau, para sempre tradição, resistência, liberdade. Na mocidade, isso é religião, maracacu, africanidade, samba de pau, para sempre tradição, resistência, liberdade. Na mocidade, isso é religião, maracacu, africanidade, samba de pau, para sempre tradição, resistência, liberdade. Na mocidade, isso é religião. Santos Carnaval